Vida Saúde, oferecimento Riso Clínicas Odontológicas, 3216-6681. Incor, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Olá, muito bem-vindo ao Vida Saúde de hoje. E aí, Rafa, preparado? Preparado. Hoje é o programa TACTA, viu? TACTA! Hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida na carreira. Exatamente. Os conflitos que acontecem aí com os colegas de trabalho, isso implica e resulta nas questões da empresa, até do sucesso e do futuro da empresa. Então, esse é um assunto muito importante, qualidade de vida no trabalho. É isso aí. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é Eduardo Borges, que é psicólogo. Bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Muito obrigado. Nós agradecemos e aí a gente já começa. Vamos iniciar com alguns conceitos, né? Qual a diferença entre psicologia do trabalho e a psicologia organizacional? Então, Débora, apesar das duas seguirem as mesmas vertentes, o mesmo objetivo, ter o mesmo foco dentro de uma organização, existem algumas diferenças básicas. A psicologia organizacional, ela trata da questão do capital humano para o desenvolvimento da organização e da empresa. A psicologia do trabalho, ela já vem cuidar do homem no trabalho. O que é preciso para a satisfação, para o bem-estar daquele indivíduo ali dentro, para que ele desenvolva e colabore com o desenvolvimento da empresa. Só ver se eu entendi. Um está mais relacionado com a contratação e o outro com a qualidade mesmo de gente, de ser humano dentro do ambiente de trabalho? Com a qualidade, com a trajetória desse colaborador ali dentro. Quais etapas que ele vai seguir, qual o desenvolvimento que ele vai ter que fazer para que ele obtenha o êxito, ou seja, uma satisfação pessoal, e o que a empresa também espera dele. Isso tem que estar muito claro para que ele consiga esse desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento da empresa. E qual que é a importância dessas práticas na empresa? Então, cada uma tem as suas particularidades, tanto a psicologia organizacional quanto a psicologia do trabalho. A psicologia do trabalho, ela vai trabalhar os métodos e processos que aqueles indivíduos vão usar ali dentro para que consiga esse tão esperado desenvolvimento e o resultado que a empresa busca. E a psicologia organizacional, ela já vai cuidar de questões métricas, ou seja, medir como que nós vamos alcançar. Vamos desenvolver esse time? Os líderes têm um papel muito importante. Esses líderes que a gente contrata, que a gente coloca para tomar conta das equipes, dos times dentro das empresas, têm que estar bem capacitados o tempo todo, desenvolvendo o tempo todo para conseguir motivar as equipes. E existem recursos que a psicologia e a gestão em si, ela coloca para que a gente consiga medir, ou seja, aferir, se esses processos, esses procedimentos executados nas empresas são eficazes ou não. Eduardo, para a gente entender, nesse caso, o psicólogo, ele entra, ele seria um funcionário da empresa, ou ele seria, faria, por exemplo, um contrato. A empresa contrata você por seis meses, um ano, para desenvolver um trabalho com a equipe dela, ou você teria que estar lá dentro mesmo da empresa? Débora, as duas formas são adequadas. Vai depender daquela empresa, daquela organização. Normalmente, o que acontece é que uma empresa que tem um número de funcionários, um número de colaboradores maior, realmente existem mais conflitos, existem mais questões, existe uma necessidade de comunicação maior com esses colaboradores. Então, ela precisa de uma pessoa, de fato, ali, o tempo todo, observando, avaliando, diagnosticando e traçando metas para que tudo isso esteja no seu lugar. Há outras, que são menores, algumas empresas de pequeno porte, elas usam uma consultoria, o formato de consultoria, que também é muito eficaz. Então, esse pessoal, esses consultores vão às empresas, desenvolvem um trabalho ali por 30 dias, e tentam atribuir resultados àquele trabalho que ele fez. Mas tudo começa com um diagnóstico, um diagnóstico bem feito. E é muito comum o funcionário, insatisfeito, sabotar a empresa, prejudicar. Isso é normal no ambiente de trabalho da área? Já vou perguntar, já vou até rir. Sim. É muito comum? É muito comum. Mas a empresa, Rafael, que ela faz um processo seletivo, lá no início, na entrada do colaborador, onde ela coloca muito claramente o que ela quer, qual é o objetivo da empresa, e aquele colaborador introjeta isso e vive aquilo dentro da empresa, com certeza vai colher resultados e frutos maravilhosos. Mas isso tem que ter um acompanhamento. Aí eu contratei bem, depois coloquei lá para trabalhar e deixei a pessoa lá fazer o que quiser, fugir das normas. Não. A empresa tem que ter a diretriz. O que é que eu quero? Então, se ela coloca isso para o funcionário, e o funcionário adere ao objetivo, liga, engaja, não tem erro. Entendeu? Então, as empresas têm que ficar muito atentas a isso. E tudo começa no processo seletivo e nesse acompanhamento de outurno. Ou seja, equipes sendo dirigidas por líderes capacitados, líderes treinados, líderes motivados. E isso faz a coisa acontecer. E evita os conflitos. Tem muita empresa que passa por isso, né, Débora? Exatamente. Muitos telespectadores e empresários que vivenciam esses dilemas. E aí a gente esbarra muito na comunicação, né? Quando essa comunicação falha, como que acontece, então, essa gestão desses conflitos? Então, isso é muito comum nas empresas. A comunicação, está se falando muito em comunicação violenta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas está falando muito nas empresas. Ou seja, a empresa quer tanto, tanto, tanto atingir aquele objetivo, atingir aquela meta, que ela acaba comunicando de forma ineficaz, de forma violenta com o colaborador. E isso gera uma insatisfação. Essa insatisfação, ela reflete em todos os aspectos, em todos os âmbitos da empresa. Então, é preciso colocar uma comunicação transparente, alinhar objetivos. Não adianta eu colocar uma meta que minha equipe não vai seguir, né? É importantíssimo a gente ter clareza das informações, comunicar de forma transparente, medir os riscos daquela minha meta, daquele meu objetivo. Senão, há desvios, há ruídos na comunicação e a coisa não flui. Dificulta para a gestão toda. E aí dificulta para a empresa, né? Porque vamos supor, se eu e Rafael, a gente não se entender aqui, dá ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Essa comunicação tem que ser em cima, eficaz. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai tirar outras dúvidas, Débora, sobre esse assunto. Vamos sim, vamos sim. Já está na hora do intervalo comercial, Pedro. Ok? Então, tá. A gente vai para o intervalo comercial, mas já já a gente volta para entender todas essas questões sobre o seu ambiente de trabalho, essas questões aí da psicologia organizacional, da psicologia do trabalho. Sai daí, não. Olá, voltamos hoje com o psicólogo Eduardo Borges, falando aí sobre a importância da qualidade de vida no trabalho. No início, a gente começou a falar um pouco sobre qualidade de vida, né? A gente ligando aí a qualidade de vida e esse bem-estar organizacional, do que as empresas têm se utilizado atualmente? Então, Débora, a qualidade de vida é um fator muito importante. É o que todo mundo busca, né? Na família, no trabalho, no lazer, todo mundo busca qualidade. E no trabalho, as pessoas passam um tempo muito grande ali. Então, elas querem ter um ambiente favorável, um ambiente fraterno, onde elas possam trabalhar e conseguir esse desenvolvimento. As empresas buscam muito a qualidade de vida através de benefícios para esse colaborador, para essas equipes. Então, buscam benefícios como um clube recreativo para que ele possa ir com a família ao final de semana. Esses são fatores fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida. Porque ele sabe que ele está ali trabalhando, mas ele tem outros benefícios que favorecem aquilo. E isso retém a pessoa dentro da empresa, né? Porque a pessoa, ela está ali buscando essa qualidade. Então, tem que a empresa pensar o tempo todo numa ginástica laboral, num convênio com alguma academia, né? A questão do exercício físico é super importante, né? Algumas têm atendimento psicológico interno, às vezes um encaminhamento externo, um plano de saúde bom. Então, são aspectos que a pessoa, o funcionário, quando ele entra, ele quer saber disso. Tá, eu vou trabalhar, eu quero desenvolver, mas qual a minha contrapartida? Qual a minha qualidade? O que eu vou viver aqui dentro? Então, a empresa precisa colocar isso para ele. Ok, a gente vai continuar entendendo sobre isso, mas antes nós temos um recadinho para você. Olá, pessoal, tudo bem? Como é bom estar aqui novamente com vocês? Estou aqui hoje para falar mais uma vez da Riso Clínicas Odontológicas. E é bom demais falar de coisa boa. A Riso Clínicas Odontológicas sempre traz novidades e tudo que tem de mais moderno quando o assunto é odontologia. Olha, implantes, cirurgias, clareamento, prótese, canal, aparelhos fixos e removíveis, a Riso sabe como resolver e com os melhores profissionais da cidade. A Riso é referência em Montes Claros e em todo o Norte de Minas quando o assunto é clínicas odontológicas. É a Riso, prezamos pelo seu bem-estar. A Riso fica na Avenida Afonso Pena, 148, no centro de Montes Claros. O telefone, você já sabe, é o 3216-6681. Vem para a Riso. Riso, faz bem. Vamos continuar a nossa entrevista aqui. Agora eu quero entender o que é e como é que funciona a retenção dos talentos nas empresas, doutor. Esse é um grande desafio, talvez o maior, sabe? A satisfação também é um aspecto importantíssimo. O colaborador, quando ele entra para trabalhar, ele quer saber da satisfação dele. É prazeroso aquele ambiente? Como que a empresa também pode fazer para reter esse talento ali? É buscando esses benefícios que eu acabei de falar, que traduzem na qualidade de vida no trabalho. E também desenvolvendo, encaminhando essa pessoa, esse funcionário, para capacitações, congressos, aspectos que vão desenvolvê-lo. Então, essa retenção, ela se dá através desses recursos que a empresa lança a mão para poder reter aquele talento ali. Mas um fator extremamente importante é a questão do processo seletivo. Ou seja, lá no início. Ao entrar, você precisa, a empresa, colocar o que você quer daquele colaborador. Colocar claro para ele. Quando ele for para a área trabalhar, colocar para ele qual é a função dele. Qual é a responsabilidade dele. É cobrança? É. Mas tem outras contrapartidas que o colaborador também vai ter. A questão dos direitos e dos deveres. Tem que estar muito claro. Para nesse trajeto aí não haver nenhum ruído na comunicação e alguém ficar insatisfeito. Então, isso tem que ser muito claro nas duas partes, colocando quais são os seus objetivos para que esse talento seja retido e desenvolvido dentro da empresa. Ou seja, o combinado não sai caro, tá, gente? A empresa já colocou para você o que ela quer de você. Ela já colocou para você quais são os seus direitos. Então, você tem que seguir aquela cartilha ali. Senão, não vai dar bom, né? Nada de pegadinhas para o funcionário. Sem surpresas. Sem surpresas. E aí, para a gente finalizar, existem alguns indicadores que são usados para medir a eficácia desses processos internos? Sim. A psicologia organizacional, ela coloca vários indicadores, né? Tem a política de feedback que funciona muito bem, sabe? Que vai de encontro a essa questão dessa clareza de informações. Tem a questão do turnover, do absenteísmo, da produtividade, que são medidos, né? Que são métricas de atendimento e de desenvolvimento que o gestor ou o psicólogo ou o administrador daquela empresa vai conseguir ter para ele medir. Opa, meu índice aqui está legal, meu índice aqui subiu, meu índice aqui aumentou. Em cima disso, ele vai fazendo, vai fazendo as adaptações e vai construindo essa gestão que cada empresa tem a sua, né? Não tem nenhuma receita de bolo para essa questão de retenção de talentos, para essa questão de bem-estar, de qualidade de vida. Não tem. Cada uma busca a sua ao seu jeito. É isso aí, então. Muito bom a gente entender um pouco mais e mostrar para o pessoal de casa como que funcionam essas coisas. O mundo hoje, gente, o mundo ele não espera ninguém não, tá? E o negócio é assim. A gente tem que ser rápido. A gente tem que ser rápido, ágil e eficiente. Eficiente. É isso aí. Queria te agradecer pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer. Rafa? É isso. Fica a dica para você que acompanha sempre o Vida Saúde. Então, vai trabalhar de peito aberto para oferecer o melhor para a empresa que você estiver prestando o serviço sempre, né? Isso é qualidade de vida. Exatamente. Abra seu coração. Isso. A você de casa, ó. Beijo grande. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Até. Vida Saúde. Oferecimento. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. 3222-9133.